Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Yasmin Cantadeiro, eu tenho 19 anos e esse aqui é o meu canal. Bom gente, tô até de pijama hoje porque aqui tá muito frio e acho que eu já tenho intimidade suficiente com todo mundo aí pra gravar vídeo de pijama. Bom, eu já vim contar pra vocês um pouquinho sobre uma das fases mais difíceis que eu passei usando a bolsinha de clostomia, que foi do nono ano até o terceiro colegial. Eu vim contar pra vocês um pouquinho de todo o bullying que eu sofri na escola. Quando eu coloquei a bolsa no nono ano, os comentários já começaram pelo fato de que eu ia de vestido, eu faltava bastante e eu tinha passe livre pra ir pro banheiro a hora que eu bem entendesse, porque, né, colostomia às vezes vaza, eu tava aprendendo a mexer com a bolsa, então tava uma fase toda de adaptação. Até então o pessoal não sabia o que que era. Mas os comentários já vinham, as brincadeiras já vinham, era assim, olhar estranho, começar a me excluir na sala. Tinha muita gente que quando eu parava no hospital e eu voltava, falava assim pra mim, ai, tomara que tu repita, tu merece repetir, gosta de ficar chamando atenção e indo pro hospital. Aí, já começou. Até que, como eu fui muito excluída nessa escola e eu não ia dar conta de acompanhar mais um ano numa escola particular faltando do jeito que eu tava, minha mãe decidiu me colocar numa escola pública. Assim eu fui, passei o meu primeiro ano numa escola pública. Achei que fosse ser diferente. Gente, eu passei o ano inteiro sendo excluída, eu ficava sozinha, as pessoas olhavam com nojo pra mim. Todo mundo fazia comentários a respeito, era todo mundo fofocando, apontando, cara de nojo. Quando eu parava no hospital, eu pedia matéria pro pessoal, pra eles me ajudarem. Ninguém queria me ajudar, todo mundo falava, ai, tu que se vira e quem faltou foi tu. Sempre foi assim, o pessoal também falava muito e ficava meio que, tipo, puteado. Porque o diretor tinha uma bolsinha de primeiros socorros na sala dele pra me ajudar quando a minha bolsinha estourava. Quando eu passava mal, ele tinha chá na sala dele. Então, assim, nossa, a escola me acolheu muito, os professores me acolheram muito. Agora, os alunos não, eu era bem excluída naquela escola. Aí, eu comecei a namorar, logo no começo do primeiro ano. E eu peguei a matéria muito bem e tudo mais. E a minha mãe falou assim, não, vou te voltar pra uma escola particular. E nisso, o meu namorado estava numa escola particular, que era, tipo, três quadros pra frente. E a minha mãe pegou e falou, ah, vou te colocar com ele, então. Porque pelo menos tu tem companhia. Bom, gente, realmente. Eu tinha a companhia do meu namorado e de mais um amigo. E só. Que era amigo nosso já, tipo, de fora da escola. Só. Eu sofri bullying o segundo ano e o terceiro ano. inteiro. Era assim, comentário, de novo. Olhares, de novo. Era todo mundo assim, burburinho. Se meu namorado não passasse matéria, eu ficava sem mesmo. Porque ninguém me ajudava com absolutamente nada. Nada, 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 nada. No começo, quando eles ficaram sabendo do meu problema, todo mundo, nossa, não, sinta-se acolhida. A gente sentiu muito por tudo que tu passou na outra escola. E a gente passou, tipo, um mês. Quando eu comecei a faltar, quando eu realmente comecei a precisar de ajuda, quando minha bolsa estourava no meio da aula e eu tinha aqui no banheiro, aí era todo mundo assim, ai, tá vendo? Aí eu fiquei recebendo tratamento especial. Eram os olhares, eram os julgamentos, eram os olhares de nojo. Aí eu comecei com o meu canal, parece que piorou tudo. Era todo mundo me olhando como a esquisita, a estranha e etc. Só que aí eu vou contar um negocinho pra vocês. Quando o meu canal tomou essa proporção que tomou, aí essas mesmas pessoas vieram me mandar mensagem no Instagram. Nossa, meu orgulho. Sempre me inspirei na sua história. Você é uma guerreira. Como são as coisas, né? E assim, eu falo que a escola foi um período muito difícil pra mim. Porque eu chorava muito, eu não tinha amigos. Eu falava pro meu namorado, que eu, assim, ó. Não sei se eu já comentei aqui no canal, mas eu não tenho uma turma de amigas. Os amigos que eu tenho hoje são os amigos do meu namorado que acabaram virando os meus amigos. E hoje, assim, a gente não passa uma semana sem se ver. Todo final de semana. Sexta, sábado e domingo a gente está juntos. Todo final de semana. Pode ver que até em alguns vídeos são eles que aparecem. Não tem, assim, eu não tenho amigas. Não tenho. Bom, gente, depois de conviver com os amigos do meu namorado e etc. Hoje eu posso dizer, assim, que eu não me sinto mais faltando um pedaço por não ter amigas mulheres, sabe? É a amizade que eu tenho com ele já o suficiente pra mim. A gente se dá super bem, a gente sai sempre que dá. Toda semana a gente está grudado. Sexta, sábado e domingo todo mundo junto. E não é necessário você ter amigos só do mesmo sexo pra, tipo, se sentir completa, sabe? E era esse o pensamento que eu tinha. E eu lembro que, assim, quando eu sofria bullying eu achava que eu dava motivo, sabe? Que era vergonhoso andar comigo. Que a bolsa era vergonhosa. Que eu era nojenta. Então, as pessoas vão fazendo você acreditar naquilo, sabe? E sem dúvidas eu vou falar pra vocês que o que mais me ajudou nesse momento foi minha mãe, meu pai, avós, meu namorado e psicóloga. Me ajudou muito a passar por isso, minha psicóloga. Foi, assim, essencial. E eu sempre falo que por mais difícil que seja a gente escutar esse tipo de coisa conversa com teus pais, conversa com pessoas que possam realmente te ajudar, sabe? Eu era uma pessoa que eu tinha vergonha e pode ser que você aí do lado também tenha vergonha de falar sobre isso. É difícil. Mas eu até entrei em depressão na época. Eu nunca vim falar abertamente sobre isso com vocês. Espero nos próximos vídeos conseguir contar sobre essa época. Eu tive uma depressão muito feia. E não foi só pelo bullying que eu sofri na escola, óbvio. Mas foram um conjunto de coisas, né? Muitas cirurgias, muitas internações, a colostomia, ensino médio. Foi muita coisa e me deixou muito mal mesmo. Mas graças a Deus eu consegui superar tudo isso. Como eu falei pra vocês. Namorado, família e psicóloga. E uma grande dose de amor próprio. E acreditar no meu potencial. Porque hoje, aquelas pessoas que falavam Ai, olha que vergonha, que me eravam com nojo, que me eravam estranha, Que me excluíam, são as pessoas que vêm me elogiar a respeito do meu canal, a respeito do meu Instagram. Então, é isso que eu tinha pra contar pra vocês. Mostrar que nem tudo foram flores. Que nem sempre estive com esse sorriso no rosto. Porque muitos de vocês me elogiam e falam Nossa, mas você sempre sorri. Nunca você tá reclamando, nunca você tá chorando. É você enfrentar tudo com cabeça erguida. E não, eu não sou, às vezes, essa muralha que vocês acham que eu sou. Eu choro. Eu já passei por momentos difíceis. Eu já estremeci. Eu já caí. Me levantaram. Então, assim... Eu espero que, se você esteja passando pelo mesmo que eu passei, Que você consiga conversar com alguém. Você se lembre que, muitas vezes, aquilo ali é inveja. Pessoas mal amadas ou pessoas frustradas com sua própria vida. Só estão descontando as frustrações dela em cima de você. Então, é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito no canal ainda, já aproveita e se inscreve. Beijo e até o próximo vídeo.